Bom dia, eu sou a Alônia Andesafela, estou com 35 anos de idade, comecei aqui na professora Nelma, foi como se fosse uma brincadeira, porque há uns anos atrás eu tive muitas oportunidades de trabalho, mas com muito receio também, quando a pessoa não sabe nada, a pessoa tinha sido muito receio de encarar os empregos, mas quando eu cheguei aqui na professora já tinha dado uns documentos que não estavam a ser chamada, aqui depois na professora o nome sai, me ligam, no momento eu sou uma trabalhadora da SPA, eu vim com a professora não estou acreditada, me ligaram para fazer a formação no Cabo Ledo, mas eu tenho essa dificuldade, uma excelente professora sentou comigo, me disse, Alônia, vais conseguir, até onde já estás, já estás em um bom caminho, não tenha medo, vai, eu estou aqui, qualquer coisa que tivera que atrapalhar, vem ter comigo, estou aqui para te auxiliar, tens o meu número, eu peguei e fui. ir lá fazer a formação, nos meus tempos de folga, vinha na professora, a professora me dava sempre umas dicas, eu levava também lá no centro, ficava lá estudar, ligava para a professora, trocava tudo mais. Terminei a formação, graças a Deus, vim aqui agradecer a professora, mas com isso o trabalho não me impede, estou a trabalhar e o trabalho não me impediu de continuar o meu estudo. Eu poderia falar, eu estou ali, só segundo o sargento nesse momento, eu poderia dizer, eu estou ali nessa posição, deixo para trás e tudo, não. Com as minhas pequenas dificuldades, quando eu tenho, estou sempre aqui a lutar e a professora me dá muita e muita força. Para além dessa profissão, para além desse emprego onde eu estou, eu sempre sonhei, queria sempre ser enfermeira. E a professora está aqui presente, sempre me apoia, Alônia, tens a capacidade, vai em frente, vai terminar aqui, vai ter o certificado, não para. Vamos, conversamos até com a professora, estamos para aí e consultar o centro que vimos aí nas papeladas, lá saber os cursos que tem, como é que é o pagamento. Uma excelente professora, agradeço muito a Falita Mola, que me pôs ao doutor. Eu agradeço tanto, se estou aqui, consigo ler, escrever um bocadinho, agradeço tanto esse programa, porque não se paga absolutamente nada. Com as dificuldades que a pessoa tem, se fosse mais pagar, não sei se eu ia continuar. Acho comum ia continuar, talvez me mudar a gente na sala, mas graças a Deus, só estou aqui.